Bom, considerem as seguintes funções que a gente implementou em aulas anteriores. Então, vou colocar aqui comentado para não conflitar com as implementações padrões. Então, eu tenho a função soma. A função produto. E a função length, que retornou o tamanho de uma lista. Muito bem. A gente consegue perceber aqui um certo padrão recorrente. Então, olha só. A gente poderia escrever essas funções de uma forma genérica, como uma função f. Que quando a lista é vazia, retorna um certo valor v. E quando ela tem um elemento, eu vou aplicar uma função g no valor x e no retorno de f de xs. Essa função g, ele está fazendo o papel da operação aqui. 1 mais x vezes. Então, ele é o mais, ele é o vezes. E o v representa esse zero, esse 1. O valor padrão quando eu não tenho nenhum elemento na lista. Essa função é definida pelo chamado fold, que a gente tem as versões foldr e foldl. Então, vamos criar foldr primeiro, para a gente ver como é que funciona. Então, dada uma função que recebe um argumento a e um argumento b e retorna um b. Então, veja que a função tem que ser compatível com a entrada a e b. Um valor b, que é o nosso valor padrão, uma lista de a e vai retornar um b. Como que a gente implementa essa função? Então, eu tenho uma função f, que combina dois valores, um do tipo a e um do tipo b. Eu tenho um valor v, que é do tipo b. E eu tenho uma lista do tipo a. Então, vamos fazer o primeiro caso, que é com a lista vazia. Quando eu tenho a lista vazia, veja, se minha função tem que retornar um valor do tipo b, eu tenho como argumento uma lista que não tem elemento algum. Uma função que precisa de um a e de um b, mas eu não tenho um a, porque a minha lista está vazia. E eu tenho um valor do tipo b. Então, fica óbvio que a única alternativa que eu tenho é retornar esse valor, é retornar v. E agora, vamos para o outro caso, né? Então, digamos que eu tenho alguma coisa nessa lista. Agora, eu poderia também devolver o valor de v. Ela ficaria uma implementação correta, que eu estou retornando o tipo certo. Só que não faz muito sentido, né? Então, nesse caso, o que eu posso fazer também? Bom, eu tenho uma função f, que se eu passar para ele um valor de a e um valor de b, ele vai me retornar um valor de b. Então, se eu fizer isso aqui, olha, fxv, eu vou ter como retorno um valor de b. Isso continua sendo correto, né? No sentido de funcionar para os tipos que eu estou trabalhando. Mas tem coisa a mais que eu quero fazer com isso, né? Veja que o intuito é que eu percorra toda a minha lista, né? E eu não estou percorrendo toda a lista. Então, uma outra forma de implementar isso é o seguinte. Eu aplico f no argumento x e, como segundo argumento, eu faço a aplicação recursiva para o restante da lista. Vamos ver se funciona isso. f é uma função que precisa de um a, e eu tenho um a aqui como primeiro argumento, e precisa de um b como segundo argumento. Bom, o retorno dessa chamada aqui, ó, fold rfvxs, é um valor do tipo b, né? Então, está certo. Então, a implementação está correta. Então, eu estou fazendo o que está sendo cumprido. E o que isso faz efetivamente, né? Então, vamos destrinchar isso de uma forma que fique mais clara o que eu estou fazendo aqui. Então, basicamente, quando eu tenho uma lista, né? Vamos colocar aqui a 1, a 2, a 3, e o final da lista. O fold r, o que ele faz é o seguinte. Primeiro passo. Ele coloca os parênteses da seguinte forma. Então, a 1, 2 pontos, parênteses, a 2, 2 pontos, parênteses, né? E sempre fechando aqui. Depois, ele troca o operador cons, né? Que faz a concatenação na lista, pela forma inline, da aplicação inline da função f. Então, eu substituo esses dois pontos aqui por f. E, finalmente, ele troca isso aqui por v, né? Então, olha o que ele está fazendo aqui, na verdade. Ele vai chegar até o final da lista e vai falar. Bom, deixa eu aplicar f com o último elemento e o valor padrão v. O resultado disso, eu vou aplicar o f com o segundo elemento e esse resultado. E, finalmente, vou aplicar f com o primeiro elemento e o resultado da operação, né? Então, se eu fizer isso daqui, olha, somatória é igual a foldR mais 0 ou vamos colocar aqui para avaliar, né? Melhor. FoldR mais 0 1 a 10. Ele vai me retornar o resultado 55. Por quê? Porque, efetivamente, isso daqui ele está fazendo isso daqui, olha. Vamos colocar uma lista menor, né? Só para a gente ilustrar. Ele vai estar fazendo isso daqui, olha. 1 mais 2 mais 3 mais o valor 0, que é o valor padrão, né? Pronto. Então, basicamente, isso daqui é a nossa função sum, né? A nossa função de soma. O que a gente pode fazer para transformar isso daqui na nossa função produto? Então, vamos lá. Então, vou criar aqui uma produto, né? É igual a foldR, alguma operação, um valor padrão e a nossa sequência. como que a gente faz? A sequência pode ser omitida, que é o argumento. Bom, eu troco mais pelo vezes, né? Então, essa é uma primeira mudança que eu faço, que é a operação que eu estou mudando. E o valor padrão, que é a 0, vai passar para 1. Porque, se não, eu vou multiplicar por 0 e vai dar problema, né? Então, se a gente colocar aqui produto 1 até 3, vai ser 1 vezes 2 vezes 3, que tem que dar 6. Aqui está dando um erro. Aqui ele está falando que ele está se confundindo qual seria a assinatura correta disso. Então, ele... É um dos casos que ele demanda que você crie uma assinatura. O operador de multiplicação funciona para qualquer número, né? Então, eu posso fazer isso daqui. Então, eu pego uma lista de A e retorno um A. E aqui ele vai dar a sugestão, né? Olha, encontrei foldR vezes 1. Por que não usar a função product? Então, ele fala que justamente essa implementação é a implementação de product, né? E o resultado deu 6, conforme a gente esperava. Por coincidência, o produtório e a somatória dessa lição 2, 3 é o mesmo valor. Legal. E agora a gente tem a função length, né? Então, vamos ver o length como que a gente implementaria. Vou colocar aqui. Vamos chamar ela de tamanho, né? Para não conflitar. Então, tamanho... Pego uma lista de A e retorno um int, por exemplo. Tamanho de xs, foldR. Alguma função que eu vou definir. O valor padrão é 0, né? Porque lista vazia vai ter que retornar 0. E o xs de novo. Agora, qual que é essa função aqui? Então, lembrando, essa função, ela recebe um valor do tipo A, que é um tipo genérico, um valor do tipo B, que é o valor de retorno daqui da função, que é int, e vai ter que me retornar alguma coisa. Nesse caso aqui, eu ignoro o valor de A, né? Porque o valor de A não importa para mim. Eu não vou usar para nada. Eu vou fazer simplesmente um 1 mais B, né? Então, vamos ver o que acontece aqui quando a gente testa... Tamanho 1 a 10. Ah, coloquei 0. Então, vamos lá. 1 a 10. E deu tamanho 10, né? Pronto. Como aqui, nesse caso, eu não preciso do valor de A, eu posso colocar o underline, né? O underline funciona como falar assim, olha, eu não me importo com o que você vai colocar aqui, né? Porque eu vou jogar fora. Eu não vou precisar dele para nada. Então, agora, essa implementação funciona, né? Para deixar mais bonitinho, eu posso colocar aqui, usando a nossa convenção, né? N para número. Então, eu deixo assim. Pronto. Eu recebo alguma coisa, um número N, né? Que é a contagem. E devolvo N mais 1. Aqui ele vai falar, né? Para a gente, olha, duas coisas que você pode melhorar. Você pode eliminar o XS dos dois lados, né? Porque ele não precisa. E, bom, e é isso, né? Ele não vai detectar, nesse caso, que essa função é o length. Então, tem um limite até onde que o HLint consegue falar para a gente. Uma pergunta. Se eu trocar isso daqui, olha, essa função aqui, pela função parcial mais 1, ou seja, seria isso daqui, ela funcionaria? Vamos testar? Vamos ver o que acontece? É o erro, né? Vamos ver o erro aqui. Olha, não consegui, né, casar os tipos A com uma função de int para int. O que está acontecendo aqui? A função mais 1, ela é uma função que ela requisita apenas um argumento. Mas a função do foldR, ela precisa de dois argumentos. Então, o tipo da função que eu estou passando aqui não casa com o tipo esperado do foldR e como consequência da erro. Então, vamos voltar ao que estava antes, que funciona. E, ótimo. Um outro desafio que a gente pode fazer aqui é implementar a função reverse, né? Vou chamar de reverso para não conflitar. Recebe uma lista de A e retorna outra lista de A. Só para constar, né, a implementação dela pode ser feita desse tipo aqui, ó. Reverso de vazio é vazio, de x, x, s é igual reverso de x, s concatenado com x. Como que a gente implementa isso em função de fold? Então, vamos colocar aqui foldR, alguma função, o valor padrão, né, já está definido que é a lista vazia, né, e agora resta a gente definir uma função que, olha só, o que essa função vai pegar? Ela vai pegar um elemento de x, né, e vai pegar uma lista que já teoricamente está invertida. E aí a gente vai fazer justamente o que a gente fez ali em cima, x, s, mais, mais, x, né, é, para ficar um pouco mais limpo esse código, porque agora, como a gente está colocando tudo em função dessas funções lâmbidas, ela acaba ficando um pouquinho complicado de escrever, né, vai funcionar, então, se eu colocar aqui reverso, ele vai retornar para a minha lista invertida, né, só que já chega num ponto que é o caso da gente modularizar isso daqui. Então, a gente pode criar a função snoc, por que snoc? Porque é o inverso da função cons, né, que é o, como a gente chama, o operador de concatenação da lista, que vai ser igual a isso daqui. Pronto. É, com isso, eu posso trocar isso daqui para a função snoc e continua funcionando, só que fica mais fácil a gente ler. Então, simplesmente, eu vou falar o seguinte, olha, pega uma lista e vai fazendo a concatenação ao contrário, né, do elemento com o restante da lista. Então, eu faço da lista com o elemento. Legal. então, esse é o nosso fold R, mas existe um outro tipo de fold, né, que ele implementa a nossa versão caudal da recursão. Então, se a gente lembrar bem, a gente tinha uma outra definição para soma que fazia o seguinte, soma de uma lista de números é igual a um soma linha com zero e uma lista de números, né, onde soma linha de um valor V e uma lista vazia retorna V e soma linha de V X XS é igual soma linha soma X com V e faço essa versão recursiva aqui da chamada soma linha V mais X XS, né. Com isso, o compilador consegue fazer certas otimizações. Esse padrão, ele é implementado através do fold L. Então, o fold L, veja como ele é implementado. Depois eu vou apagar aqui para não causar conflito com a implementação padrão dele. Então, o fold L, se eu tenho F, V e a lista vazia eu retorno V nada de diferente do fold R. Agora, o fold L F, V X, XS ele é fold L. veja, a versão caudal que eu estou fazendo de F, que é o primeiro argumento. O V vai ser substituído pela aplicação de F, V, X X e XS. Reparem aqui que a nossa assinatura, vamos comparar aqui, a nossa assinatura tinha uma função ABB, agora ela virou uma função ABA. E agora, o nosso valor padrão de retorno é do tipo A e a lista tem o tipo B. Então, efetivamente, eu inverti os dois argumentos de entrada da minha função F. Então, ele recebia AB e recebe BA agora. Então, teve uma inversão. Qual é o efeito disso na nossa avaliação da função? Então, agora, o fold L, partindo desse mesmo exemplo aqui, olha, 1, 2, 3, vazio, ele vai fazer uma coisa um pouquinho diferente do fold R. Primeiro, ele vai fazer vai colocar os parênteses da mesma forma que o fold R e antes de aplicar a função, ele vai inverter a nossa lista, né? Então, ele vai fazer isso aqui, olha. e deixa eu fechar os parênteses. Pronto. Então, primeiro, ele vai fazer isso, aí ele vai substituir o vazio pelo valor V e em seguida ele vai aplicar as funções F no lugar do cons. Então, veja que agora ele primeiro vai lá para o final da lista, vai fazer essa aplicação da minha função F e, incrementalmente, vai pegando o restante da lista até chegar na resposta, né? Quando a função F ela é associativa e o tipo dos dois argumentos coincidem, fold L e fold R vão ter a mesma implementação, né? Então, só para exemplificar, eu vou colocar aqui, vou deixar aqui a assinatura da função comentado e eu vou criar as versões de soma, produto, etc., como um fold L. Então, vamos colocar aqui, soma linha é igual fold L mais zero. Veja, é a mesma implementação do fold R, né? Por quê? porque a função de adição ela é associativa. Então, se eu fizer A mais B ou B mais A, a resposta é o mesmo. Produto linha, mesma coisa, Fold L, operador de produto e o valor 1, mesma coisa. A vezes B, B vezes A, tem que dar a mesma resposta. agora, o tamanho, né? O tamanho fica um pouquinho diferente. Deixa eu colocar aqui, aqui tem o erro também de ambiguidade que a gente teria que resolver simplesmente colocando a assinatura, né? Então, é só colocar isso aqui, ó, fold Linha num A, uma lista de A e retorna um A. E a mesma coisa para o produto, produto Linha. Pronto. Isso já resolve essa reclamação. Agora, a gente tem que fazer a nova função tamanho. Então, vou colocar um tamanho Linha. Veja que agora, essa função, o primeiro argumento é o nosso contador e o segundo argumento é um elemento da lista. Então, eu simplesmente faço isso daqui. peraí. peraí. Ah, esqueci de trocar o FoldR para o FoldL, né? E pronto, compila. Se a gente testar que a função vai funcionar, a gente pode colocar aqui, ó, tamanho, linha, 1 a 10. E funciona exatamente igual a função tamanho, né? E agora a função reverse. Como é que a gente implementaria utilizando FoldL? Veja que agora, né, olha só o que acontece. Vamos colocar aquela forma como o FoldL trabalha. Então, o primeiro passo, ele faz isso aqui, né? 1, 2, 3, tudo com os parênteses. Depois, ele inverte. Ele vai fazer isso aqui, opa. Ele vai fazer isso daqui. E aí, finalmente, ele vai trocar o Cons, né? Pelo operador que eu estou utilizando como a função, né? A função de argumento. Então, aqui, veja só. Vamos colocar aqui. FoldL reverso linha. Então, eu tenho uma função que eu tenho por aqui. O meu elemento no neutro é a lista vazia, né? Então, veja. Isso aqui vai receber como argumento uma lista que já está invertida e um elemento. Então, ele vai receber uma coisa assim, ó. X, S e X. E, basicamente, o que eu tenho que fazer é um X, X, S, né? E pronto. E resolve. Para deixar um pouco mais bonito isso aqui. Aqui eu tenho que também colocar o... Vamos colocar aqui a assinatura. Reverso linha. Recebe uma lista de A e retorno uma lista de A. Para simplificar isso aqui, eu posso criar uma função chamada flip, que ela inverte o argumento da minha função. Então, o flip vai receber uma função de A, B, C e vai transformar em uma função de B, A, C. Então, eu poderia ter uma função F, né? Que vai virar uma coisa assim. Recebe um XY e aplica ao contrário, né? Essa função já existe, né? E funcionaria aqui da seguinte forma. Flip a minha função cons. Então, agora, o cons, ela vai receber... Originalmente, o cons recebe um elemento e uma lista e retorna uma lista. Agora, ela vai receber uma lista e um elemento e retorna uma lista. Que é justamente aquela função lambda que a gente acabou de fazer. E também, né? Vai funcionar do jeito que a gente espera. Vamos colocar aqui, ó. Reverso linha. 1 a 10. E vai dar a mesma resposta, né? A escolha entre fold R e fold L, quando é possível implementar das duas formas, né? Ela é feita após um estudo mais cuidadoso, né? Sobre o desempenho das duas versões. Então, esse tipo de análise nem sempre é tão trivial. Vamos considerar, por exemplo, o seguinte fold. Digamos que eu tenha isso daqui, ó. Fold L. O operador lógico E, né? Com elemento neutro falso. E tudo falso. Uma lista com tudo falso. O que ele vai fazer aqui? Então, vamos destrinchar um pouco. No caso do fold L, ele vai chegar até o final da lista e vai começar a fazer essas operações aqui, né? Falso. E, E. Falso. E, E. Falso. O resultado disso. E, E. Falso. E assim por diante. Então, ele vai até o final da lista e vai começar a fazer o falso e falso, falso e falso, falso e falso, falso e falso, até que ele vai chegar no resultado falso. Agora, o fold R. O que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó, falso e falso e falso e assim por diante. Por que que isso é relevante? Vamos lembrar a implementação do operador E? O operador E, ele é implementado da seguinte forma. Falso e qualquer coisa é falso. Qualquer coisa e falso é falso e qualquer outro caso é verdadeiro, né? Então, essa é só uma possível implementação para ilustrar o caso, né? Mas, reparem que o primeiro caso que ele vai fazer é o seguinte. Ele vai ver, o primeiro argumento é falso. Se for por conta da avaliação preguiçosa, ele não vai avaliar o segundo argumento. Ele vai ignorar por completo e já retorna falso. Então, ele causa um curto circuito, né? Como consequência, no fold R, quando ele fizer isso daqui, ele não vai avaliar o valor dessa expressão aqui, do lado direito, né? Então, imediatamente ele vai retornar falso. Ele não vai se preocupar em avaliar toda a lista. Agora, o fold L, ele vai ser obrigado a ir até o final da lista, calcular o valor da expressão e vai repetir o cálculo da expressão até o começo da lista, né? Então, nessa situação, o fold R, ele vai economizar processamento porque ele só vai fazer uma única avaliação e o fold L vai fazer várias. Mas, considere que, por exemplo, se a minha lista de entrada fosse infinita, fold R terminaria e fold L não terminaria. Então, uma regra do dedão para a gente trabalhar com fold é o seguinte. Se a lista passada como argumento pode ser infinita, use fold R. Se o operador utilizado pode gerar curto circuito, use fold R. Se a lista é finita e o operador não gera curto circuito, use fold L porque é uma versão caudal e pode ser otimizada pelo compilador. Se faz sentido eu pensar em trabalhar com a lista invertida, também use fold L. E, na verdade, quando a gente escolhe o fold L, o ideal é a gente usar o fold L' que a gente deve importar do data.list. Por que? O fold L' é uma versão do fold L estrita que força a avaliação em cada passo da avaliação da função fold L. Então, ele não gera, vamos exemplificar com o caso da soma. No caso da soma, para a lista 1, 2, 3, ele ia fazer isso aqui. Ele ia primeiro gerar a expressão 0 mais 3, mais 2, mais 1, para depois que ele gerou essa expressão, ele ia começar a avaliar. No caso de fold L', ele vai fazer 0 mais 3 é 3, 3 mais 2 é 5, 5 mais 1 é 6. Então, ele evita o estouro de pilha de recursão.